Dois mandamentos da lei de rei Moro Primeiro é dançar, o segundo é cantar Dois mandamentos da lei de rei Moro Primeiro é dançar, o segundo é cantar Salve o rei! Salve o rei! A majestade chegou Salve o rei! Salve o rei! O carnaval começou Dois mandamentos da lei de rei Moro O primeiro é dançar, o segundo é cantar Dois mandamentos da lei de rei Moro O primeiro é dançar, o segundo é cantar Salve o rei! Salve o rei! A majestade chegou Salve o rei! Salve o rei! O carnaval começou Dois mandamentos da lei de rei Moro O primeiro é dançar, o segundo é cantar Dois mandamentos da lei de rei Moro O primeiro é dançar, o segundo é cantar Dois mandamentos da lei de rei Moro Dois mandamentos da lei de rei Moro Dois mandamentos da lei de rei Moro